Olá, Insider! Sejam muito bem-vindos ao InsiderCast Talk Show, o seu talk show do mundo corporativo. A hora da seleção é delicada para os dois lados. Candidatos se preparam e se empenham para conquistar a vaga dos sonhos e recrutadores se esforçam para encontrar as pessoas que têm mais potencial. Por ter tantas expectativas, o recrutamento sempre causa ansiedade. Além disso, muitos consideram os processos seletivos muito impessoais. E uma das maneiras de tornar o processo mais tranquilo e empático é adotar um olhar mais humanizado. Mas como é que a gente coloca isso em prática? Bom, nesse episódio do InsiderCast, a gente vai trazer algumas sugestões de um recrutamento mais humano e como todos podem se beneficiar com essa prática. A gente recebe hoje a Ana Chauvet, CEO e Head de Recrutamento e Seleção na I9 Hunter, Empresa de Recrutamento e Seleção Humanizado e por Competência. Ana, falei todos os nomes certos? Se não, por favor, me corrija e seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Obrigada, querida. Muito obrigada pelo convite. O Ana Chauvet saiu certinho, mas a empresa é I9 Hunter. Esse izinho é o vizinho mesmo. Vou fazer aqui a correção, então, I9 Hunter. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Ana. Não tem problema não aqui. Vamos começar já com uma pergunta bem peculiar, bem clássica, bem pessoal aqui do InsiderCast. Quando você era criança, você se imaginava trabalhando com RH, com pessoas? O que você imaginava, o que a Aninha imaginava que a Ana seguiria de carreira? Então, essa pergunta eu acho muito interessante, porque desde que eu era criança, eu queria ter meu próprio negócio. Eu consigo trazer uma coisa super curiosa para vocês, que quando eu tinha 11 anos, eu abri minha primeira empresa. A gente fala empresa, né? Porque a gente está valorizando ali o momento que a gente viveu, né? Mas tinha uma casa de idosos muito próximo da minha residência, e essa casa de idosos, eles estavam passando por uma necessidade muito séria de fraldas geriátricas. E eu escutei aqui os vizinhos conversando, falando sobre o que estava acontecendo, e aí na mesma hora eu pensei, e falei, bom, se a gente fizesse alguma coisa, né? Então, eu recolhi livros aqui pelo condomínio todo, falei para as pessoas qual era o objetivo, e montei uma feira do livro na entrada do condomínio. E esses livros a gente vendeu, todos eles, e esse valor que a gente arrecadou, a gente converteu em fralda geriátrica para essa casa, né? De idosos que estavam precisando. E eu lembro que os meus pais, eles não me bloquearam daquilo, eles deixaram eu fazer, eles me ajudaram, claro, mas eles deixaram que o meu senso criativo ali brilhasse. Caminho sem volta, né? Porque dali para frente foi só novas criatividades. Fazia minha mãe ir na rua comprar miçanga para eu poder vender pulseirinhas, fazia bolo, ia nos vizinhos. Então, desde criança eu sempre tive certeza que eu queria ter uma empresa, ter o meu próprio negócio, e que esse negócio eu pudesse ajudar as pessoas. Isso já fazia parte da minha essência. Conforme eu fui crescendo, conforme eu fui me desenvolvendo, eu terminei o colégio muito novinho, eu terminei com 15 anos, e eu entrei logo na faculdade. Meu pai não aceitaria nunca que eu não fizesse, que eu não estudasse nada, ele era um militar muito brabo, assim. E aí eu entrei em jornalismo, porque eu imaginava que eu poderia ir dentro das comunidades, que eu poderia ajudar as pessoas ali, ter voz por aquelas pessoas que não teriam. E eu comecei a fazer jornalismo, mas eu não gostei. Muito nova, né? A gente não tem como saber ali ainda o que fazer. Em seguida, ele falou, então tá bom, já que você não sabe o que fazer, você vai fazer direito. E, meu Deus do céu, o que eu vou fazer no direito? Eu entrei na faculdade de direito e fui trabalhar onde? Na Defensoria Pública. Porque lá eu teria a oportunidade de estar em contato com projetos sociais, de estar em contato com pessoas que estavam realmente precisando. Cheguei a trabalhar um tempo na Defensoria Pública, quase dois anos, trabalhei em escritórios de fazenda pública, mas eu era uma péssima aluna. Uma péssima aluna de direito. Eu tirava notas boas em direito empresarial, mas eu tirava nota muito péssima em direito civil e direito penal. E aí, meu professor um dia me chamou para conversar e ele falou, aqui na faculdade você tem a possibilidade de assistir como ouvinte ou, de repente, você trancar a faculdade que você está fazendo e fazer administração. Porque não faz sentido nenhum você tirar notas baixas em direito e você tirar notas muito boas em matérias que faziam sentido para outra área. Aí plantaram a semente e aí eu fui, eu acabei trancando a faculdade de direito e fui fazer administração. Logo no primeiro semestre de administração, eu fiz a escondida dos meus pais, porque senão eles iam ficar bem bravos comigo. No primeiro semestre de administração, eu tirei super nota boa, me apaixonei pela área de recursos humanos. E ali naquele momento eu tive certeza que era a área que eu ia seguir. Porém, quando eu cheguei em casa para contar para a minha família o que tinha acontecido, estava tudo escuro, eu me preparei tanto para aquele momento, não tinha ninguém em casa, eu ligava para a minha família, ninguém atendia. E aí, quando eu consegui falar com alguém, o meu pai tinha passado mal, tinha ido para o hospital, ele tinha tido um AVC e infelizmente ele veio a falecer. Então, aquele momento foi um momento muito difícil para mim, porque eu estava nessa confusão emocional, nessa confusão de dúvidas do que eu seria profissionalmente, de quem eu era. E aí eu estava com um peso muito grande, né? Sentir que comecei a carregar um peso muito grande. E eu comecei a refletir do que eu queria, de como eu gostaria que meus pais me vissem naquele momento. E eu me recordei naquela infância, onde eu abri uma feira de um livro para vender, para ajudar as pessoas. Então, eu falei, bom, eu acho que no RH, que é uma disciplina que eu amei fazer, eu acho que aqui eu consigo conectar todo esse meu social e consigo me desenvolver. E aí, fazendo jus a toda essa confusão aí, de descoberta de quem eu era, eu decidi que ali seria o lugar onde eu ia fazer a minha história. Então, eu comecei a seguir toda essa carreira aí de recursos humanos. E que historinha, Ana! É muito legal ver que a humanização que você trabalha hoje, efetivamente, como carreira, como negócio, sempre esteve em você desde muito criança, né? Então, esse olhar para o outro e do outro também é muito presente em você, na tua essência, né? Isso só foi se desenvolvendo e como de uma situação tão pesarosa, tão difícil, você teve a resiliência e a sacada, digamos assim, de reverter a situação para que isso conectasse todos os pontos, né? Que faziam e fazem você, né? Que compõem você. Mas vamos dar sequência aqui às nossas interações e bate-papo chamando mais duas pessoas aqui para a roda. Então, Ana, o primeiro deles vem lá da cidade maravilhosa de Oz, Oz Valley. Sim, é Osasco, aqui na Grande São Paulo. Ele que é o pai das pautas do InsiderCast. Fábio Oliveira, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. O Papa Rodrigues, que alegria estar nesse InsiderCast. Já pedi aqui meu cachorro-quente, ó. Aqui é a terra do cachorro-quente. Para quem não conhece, Oz tem o melhor cachorro-quente do mundo. Não é o melhor do Brasil, é do mundo. Brincadeiras à parte. Que história da nossa convidada, hein? Esse episódio promete. E eu queria chamar aqui o terceiro elemento dessa mesa, o quarto, né, porque a gente tem a convidada também, o menino que ouve Eduardo e Mônica Capela. O menino que tem uma Las Vegas particular no seu escritório, Cleiton Lúcio. Seja bem-vindo, Cleiton. Obrigado, Fábio. Obrigado, Bah. Ana, que história, né? Eu acredito que esses momentos, assim, pesarosos, para a maioria das pessoas é um momento onde as pessoas ficam paralisadas, né? E a gente consegue fazer várias reflexões profundas nas nossas vidas. E parabéns pela coragem, porque eu acho que a maioria das pessoas iriam querer fazer o que o pai, né? O seu pai, no caso, queria que você fizesse. Você foi lá e escolheu realmente seguir o caminho que você acreditava, que era o melhor caminho para você. E provavelmente ele deve estar muito orgulhoso dessa sua escolha. Parabéns, Ana. Queria deixar isso daqui registrado antes de começar o episódio. E eu acho que já dá para colocar todo mundo em tela aí, para a gente bater esse papo sobre humanização. E só de saber essa sua pequena, grande história, a gente já sabe que você é uma pessoa muito conectada à humanização. Mas eu queria já começar, Ana, falando sobre exatamente o tema, né? Que é recrutamento humanizado. Você poderia contar um pouco para a gente o que seria esse tal recrutamento humanizado? Claro, super conto. Primeiro, eu queria dizer que eu fiquei morrendo de medo, tá? Eu tinha certeza que eu ia apanhar quando chegasse em casa. Eu sabia que ele ia, nossa senhora, que ele ia me dar uma coça, porque eu já tinha pulado de faculdade para caramba. Meus irmãos mais velhos já estavam super definidos de vida e eu tinha certeza que eu iria dar problema. Mas até que gostaria de ter vivido esse problema. Mas eu acho que a vida ensina muito a gente. Foi o que você trouxe. Verdade. Bom, para responder a sua pergunta, eu acho que antes de a gente falar sobre efetivamente o recrutamento humanizado, eu acho que a gente pode falar o que é o recrutamento em si, como foi a minha experiência para eu poder chegar nessa conexão de humanização. Eu trabalho já há muitos anos, né? Então, já tem mais de 12 anos aí que eu estou nessa área de recrutamento. E eu lembro que as minhas primeiras experiências foram experiências onde o RH, ele era um RH muito operacional. Não existiam aqueles processos muito bem desenhados, a gente aplicava provas de grafologia, que é a interpretação da personalidade através da letra. Os testes eram testes que eram uma coisa muito... Ainda não tinha um olhar tão carinhoso em relação ao recrutamento em si. Existia a área, muitas vezes, se a gente for voltar lá atrás, a gente consegue entender que a área de recrutamento, como é que ela era feita, né? Até mesmo antes de eu entrar, pegava o dono da empresa, ou pegava um psicólogo que estava ali, ou uma pessoa que já tinha muito tempo de conhecimento ali da empresa, e essas pessoas que entrevistavam. Então, não existia uma técnica, né? Não existia um processo efetivo. Quando eu entrei na área, já existia, já se falava muito, já tinha muitos assuntos, muitos processos desenhados, mas todas as empresas que eu passei, eu percebia que todas as contratações eram únicas exclusivamente para a gente bater a nossa meta, para a gente entender se os nossos números estavam dentro do que a gente precisava, para sanar os problemas de uma determinada área, e a avaliação era muito técnica. Não tinha uma avaliação comportamental. Era uma avaliação de, você sabe mexer no Excel? Então, vem para cá, que é isso que eu preciso. Você sabe fazer compras? Sabe ler um contrato? Então, vem para cá, que é isso aqui, o que a gente precisa. E isso me incomodava demais, demais, demais. Por que isso me incomodava? Porque, em muitos momentos, eu, dentro de uma área generalista, por exemplo, de RH, fui delegada para fazer determinadas funções que não tinham nada a ver comigo, que não tinham nada a ver com quem eu era, apenas para tapar um buraco. E a gente, quando contrata, eu não contrato o Clayton, a Bala, o Fábio, ou as pessoas que estão aqui nos ouvindo, somente eu contrato a família, eu contrato a história, eu contrato os sonhos, eu contrato o que essa pessoa tem de melhor. Então, não era justo eu contratar só o técnico. Eu tinha que contratar tudo que ela poderia me oferecer para que a nossa troca fosse perfeita. Então, aquilo me deixava muito incomodada. E eu considero que o grande baque da minha vida foi quando eu fui contratada por uma empresa. E essa empresa, eu entrei num desafio, onde nós iríamos fechar 120 vagas, e nós tínhamos 28 dias para esse momento ali, para esse acontecimento. E aí, eu lembro que eu contratei todo mundo, em 28 dias, consegui fazer a tarefa. E dia 17 de dezembro, todo mundo contratado, carteira assinada, uniforme, treinamento agendado. E quando eu cheguei no dia seguinte de manhã, no dia 18 de dezembro de 2018, eu recebi a notícia de que os 120 iam ser mandados embora. No dia seguinte que eles tinham sido contratados. E eu pedi uma explicação. Falei, gente, mas o que aconteceu? Por quê? Olha, Ana, infelizmente é isso. Questão de planejamento estratégico. Não me deram satisfação nenhuma. E se vocês conhecem o Rio de Janeiro, eu fui do centro do Rio até Taquara, em Jacarepaguá, num ônibus que dava a volta ao planeta Terra. E eu fui chorando a viagem inteira. Porque eu tinha ficado inconformada com o que tinha acontecido, e principalmente com a forma como aquilo tinha sido tratado. Eu saí de lá, eu pedi demissão. Foram 121 demissões, porque isso ia totalmente contra o que eu acreditava. E eu vim para casa com a única coisa na minha cabeça. Eu tenho um filho pequeno, ele era bem bebezinho. Eu perguntava como que eu ia sustentar ele. E eu lembro que eu falei que eu não ia aguentar viver numa empresa e trabalhar num lugar que não tivesse o cuidado e o carinho com as pessoas. E eu lembro que eu cheguei em casa muito mal, muito triste, muito chateada. Eu sentei do lado dele, comecei a chamar meu irmão. Meu irmão veio conversar comigo, meu irmão falou uma coisa para mim que eu nunca mais esqueci na minha vida. Ele falou para mim, você nunca ficou desamparada em nada. Se um dia faltar alguma coisa, no mínimo você vai ter um teto, uma comida e muito amor. Então eu tenho certeza que vai dar certo. Porque quando eu olho para você, eu vejo o seu tamanho, eu vejo o quanto que você quer isso. Então não tem como não dar certo. Você só precisa agora engolir o choro, colocar a fralda e ir embora. Eu falei, então beleza. E aí foi onde aconteceu a grande mágica da minha vida, que é onde entra a humanização. Porque eu falei sobre os processos de recrutamento e seleção humanizados em um post no LinkedIn. E eu falei o quanto que isso era importante e do quanto que a gente poderia ajudar as pessoas. E esse post deu 5 milhões de visualizações. E nesse post eu contava a história de um recrutamento em que um rapaz ia desistir da vaga porque ele tinha conseguido uma bolsa de estudos. E ele ia perder o trabalho porque o lugar que ele trabalhava, que a vaga ia ser, era longe de onde ele estudava. Eu simplesmente só entrei, abri o meu quadro de vagas na época e falei para ele, olha, eu tenho uma vaga que é assim a um quilômetro de onde você estuda. Você quer? E o cara começou a chorar, super emocionado. Ou seja, eu consegui entender o momento da pessoa, consegui a oportunidade de emprego para que ele não perdesse e sem que ele perdesse a oportunidade da bolsa de estudos dele. E eu contei essa história, essa história, nossa, super repercutiu. E eu achei que teria uma repercussão muito negativa porque as pessoas achavam que a humanização era uma coisa meio que paralisada, que não existia e muito pelo contrário, eu descobri que as pessoas estavam carentes disso, elas não entendiam como isso funcionava. Então, eu comecei a falar sobre como que nós podemos fazer todos os processos de recrutamento. Podemos fazer a contratação de uma pessoa, mas a gente entender o que essa pessoa precisa para ela ser feliz e o que nós, como empresa, podemos oferecer para ela ser feliz também. Então, quando a gente fala de recrutamento humanizado, a gente fala de utilizar o que a gente tem de melhor olhando todos os lados. Então, é mais ou menos por essa linha que a gente pode começar a trocar sobre esse tema. Nossa, e com essa metodologia você vira o jogo, tanto para a empresa que está contratando quanto para o candidato, porque você tem um match perfeito, como a gente diria nos aplicativos de namoro, o match perfeito entre o candidato e a empresa. Porque há um jargão no mercado que as empresas contratam pelas habilidades técnicas, que são as hard skills, e demitem pelas habilidades comportamentais. Então, exatamente como você falou, contrata porque é hábil no Excel, hábil para ler um contrato, mas não tem o match com a empresa ou o candidato de ambas as partes, acaba acontecendo. E o que acontece muito também no mundo corporativo, você faz as entrevistas, passa nos processos e não recebe um único retorno. E quando você pergunta desse retorno, teu currículo está num banco, que saque banco é esse, e um dia a gente pode te chamar. Então, fica muito sem humanidade esse processo. Porque, com certeza, como a Bá abre o episódio, é um processo que causa muita ansiedade, principalmente para o candidato. São sonhos que estão ali. Então, as empresas precisam enxergar um pouco esse lado também do humano, das pessoas que estão participando desses processos. E eu queria saber, em toda essa história, quais são os comportamentos humanizados que um recrutador adota nesses casos que você mencionou? Estou bem curioso para saber. Essa frase que você trouxe é muito interessante porque a gente fez uma adaptação dela. A gente fala, a gente contrata o caráter, a gente desenvolve habilidades e a gente humaniza os processos. então, a gente mudou um pouco a estratégia para que tudo fizesse sentido. Bom, eu acho que a primeira coisa que um recrutador precisa ter para ele ter esse olhar humanizado é ele entender que ele tem em mãos uma responsabilidade muito grande, que ele não tem em mãos somente uma vaga e um job description, ele tem a mudança de vida de alguém. Alguém pode estar passando fome, alguém pode estar infeliz, alguém pode estar acabando de ter um filho, alguém pode ter perdido um parente. E a partir do momento em que essa pessoa, esse candidato recebe um sim e é você que é o porta-voz dessa carta, você que é o porta-voz dessa mensagem, você tem uma responsabilidade muito grande de você não colocar essa pessoa em qualquer lugar. Você é o recrutador, você é a primeira pessoa que vai avaliar se faz sentido ou não. Então, eu acho que as pessoas não podem entrar em recrutamento sem que antes elas conheçam principalmente sobre o comportamento humano, sobre os perfis comportamentais, sobre como que essa pessoa pode se desenvolver bem em determinada área. Então, não faz sentido eu contratar para uma área comercial uma pessoa que é extremamente analítica. Não faz sentido eu contratar para uma pessoa fazer planilhas uma pessoa que é extremamente comunicadora. Então, se você não entende de perfil comportamental, se você não entende do comportamento humano, você nunca vai entender o jeito do outro e você pode acabar colocando peças em lugares errados. A segunda coisa que eu diria é que o recrutador precisa ter uma excelente elaboração de uma descrição de um cargo. E quando a gente fala de uma descrição de um cargo, não é a descrição de cargos e salários únicos exclusivamente que existem na empresa. A gente está falando de um job description que é um documento oficial que as empresas devem ter em que é construído pelo RH e construído pelo gestor. Não adianta a gente abrir uma vaga aleatória. Ah, preciso de uma pessoa que faça isso. Não. Não é assim. Como que a cultura macro da empresa, como que a cultura micro da área, como que é a atividade, habilidade técnica, como que é o jeito desse grupo, dessas pessoas, quais são os desafios dessa área e quais são as competências mais importantes, competências eu digo comportamentos, mais importantes para desenvolver o objetivo macro daquele setor. Então, elaborar um bom job e incluir esse entendimento pelo comportamento, você consegue reduzir infinitamente o percentual de turnover na hora de uma contratação. Então, você já vai preparado. além disso, quando as pessoas estão entrevistando, quando os recrutadores estão entrevistando, aquelas perguntas muito maliciosas. Com quem você deixa o seu filho? Como que você faria se caso o seu filho ficasse doente? Gente, eu dava o meu jeito. Eu tinha um filho de menos de um ano, tinha acabado de me separar, voltando para a casa da minha mãe, trabalhava no centro da cidade, saia de casa cinco da manhã, voltava super tarde e eu continuava sendo uma excelente profissional. Essas perguntas maliciosas não podem fazer parte porque você está julgando a forma como o outro vai lidar com as dificuldades dele. E ser resiliente ou não é uma habilidade, é uma competência que a pessoa desenvolve com a vida. E se você não fornece espaço para essa pessoa desenvolver, como que você vai ter o melhor dela? Então, evitar perguntas maliciosas, evitar perguntas que podem gerar desconfortos. E confrontar o currículo mesmo e entender como que esse currículo pode ser interessante para a oportunidade. Então, pegar palavras do job e perguntar sobre como a pessoa desenvolve, pedir para trazer situações, como que ela usou a gestão de conflito numa situação em que um cliente ligou aos gritos porque o produto não tinha sido entregue e o e-mail estava no spam. Então, é trazer questões situacionais para que a gente possa entender como essa pessoa funciona. Então, se a gente tem um parâmetro, a gente sabe por onde perguntar. E principalmente, no final disso tudo, entender o que essa pessoa tem como valor, o que ela quer para a vida. Uma vez, vou trazer um exemplo para vocês, uma vez eu fiz um processo seletivo para uma loja que estava com um estoque altíssimo, altíssima loja. Eles precisavam escorrer aquilo muito rápido e eles precisavam de pessoas que estavam com muito sangue no olho para vender. Sabe qual foi a estratégia que a gente usou? Contratar pessoas que estavam planejando fazer intercâmbio. Por que a gente fez isso? Porque são pessoas que estariam com sangue no olho e iam escolher o estoque rapidamente e eram pessoas que só estavam ali de passagem. E a expectativa era mútua. A gente não tinha chance de contratar elas e elas também não queriam ser contratadas. Então, esse olhar, esse exemplo e todas essas características que eu trouxe, eu acho que explica bastante como a gente pode se posicionar. E principalmente, além de tratar as pessoas como pessoas, fornecer os feedbacks necessários para que essa pessoa consiga se desenvolver no final. Ana, você acho que tocou numa uma palavra agora de tratar as pessoas como pessoas. Primeiro que é o grande slogan que a gente usa aqui, que no final do dia são pessoas lidando com pessoas. E vou falar uma coisa, geralmente quem fala frases polêmicas é o Clayton, mas eu que vou soltar uma agora. a gente fala de recursos humanos. E o que é recursos humanos? É cuidar do humano, é entender o ser humano. E quantas vezes a gente olha só como uma ficha que vai preencher aquele espaço, como um número, como... Você foi contextualizando aqui, foi trazendo a tua visão, né, de recrutamento humanizado e, cara, olha a diferença que você fez na rua de uma pessoa só de entender que a um quilômetro de onde ela estava tinha uma oportunidade para ela sem ela deixar de ser quem ela é e o que ela precisava fazer, né? Então, às vezes, por mais que a gente fale de recursos humanos, people, ou qualquer nome que tenha área, a gente esquece do fundamental, que é cuidar da pessoa, só um pontinho de reflexão aqui no meio antes de puxar a minha pergunta que é a seguinte, quais são as atitudes que afugentam, que assustam os candidatos? A gente falou dos processos, do que fazer, mas o que assusta a galera de, tipo, ei, aqui eu não vou ficar, não, só como eu fui tratada, tchau, tô indo. É muito interessante porque o recrutador, ele já tem uma imagem meio polêmica, né? Ai, meu Deus, vou conversar com o recrutador e tudo mais e uma das coisas que a gente adaptou aqui na empresa é o seguinte, a gente vai iniciar um bate-papo com o candidato, a primeira coisa que a gente fala é o seguinte, tudo bem, fulano, sou a Ana, enfim, a gente se apresenta, olha, é um bate-papo, eu quero que você traga o seu melhor, fica tranquilo, eu vou, a gente vai, é uma conversa, então, assim, não tenha medo, eu sei que normalmente os recrutadores despertam esse, essa, essa, um empoderamento, né? Essa posição de tomada de decisão, mas não é, a gente precisa do candidato, tanto o candidato precisa da vaga, porque às vezes, ó, a gente corta um dobrado para conseguir fechar alguém, fechar a vaga com alguém, mas eu acho que uma das coisas que mais assusta, eu acho que é essa forma como as pessoas se colocam, e sabe, Bá, eu vou trazer uma reflexão até um pouquinho mais polêmica, eu acho que isso diz mais do ser humano do que do próprio recrutador, porque às vezes a gente faz uma entrevista com um líder que o cara se coloca de uma forma que ele já quebra toda a humanização que todo o carinho e todo o atendimento que o RH teve, né? Então, eu acho que isso é mais uma postura do ser humano em si do que do recrutador, né? Mas é uma pessoa, enfim, mas tem esse, esse mito, né? Mas eu acho que é o mistério que gera em torno da oportunidade, é, você não, é, levar as informações exatamente, explicar para o candidato exatamente o que está acontecendo, em que pé está, eu acho que a falta de informação, a comunicação falha, também é uma coisa muito complexa, isso deixa o candidato muito, com muito medo, muito inseguro, e eu acho que também quando você gera aquele mal-estar na hora da entrevista, quando o recrutador não consegue conduzir, é, alguma, algumas situações que podem vir a gerar algum tipo de, de, de confronto, de dificuldade, então, um exemplo que eu posso trazer é, você pode me contar um case de insucesso, e aí a pessoa, ela fica com muita trava na hora de contar, achando que ela vai se queimar, só que se você chega e fala, olha, Clayton, deixa eu te falar, conta para mim um case de insucesso, mas sabe o que eu quero saber de mais importante disso? é o que você aprendeu com isso? Então, tudo muda, eu acho que a forma como você se comunica, a forma como você se posiciona, muda todo o cenário, então, acho que esses são os pontos que eu acho que mais trazem medo ali para o candidato, né, de você não enxergar, de você não saber o que vai acontecer no processo, e de você ser confrontado de um jeito que você não vai ter tranquilidade de ser quem você é ali. E cases de insucesso eu tenho bastante, mas aprendi muito nessa vida, eu acho que como todo empreendedor, a gente quebra, falha, muda de nicho, pula para um lado, pula para o outro, e a gente vai adquirindo muita experiência ao longo desse processo, mas eu super entendi a sua pergunta, porque tem muita gente que realmente tem esse medo de falar dos seus insucessos, porque acha que isso vai ser um sinal de fragilidade. Ana, antes de continuar, eu queria levantar um ponto aqui que eu achei mega interessante, e que eu acho que eu não tinha ouvido até então, sobre RH e cultura de empresa, que é o seguinte, quando você falou sobre levantar, levar em conta, na verdade, a microcultura daquela área. Eu acredito que é importantíssimo isso para quem está ouvindo, pelo seguinte, se a gente for ver a empresa como um país, existe a macrocultura que permeia a empresa toda, mas cada área tem as suas microculturas, como se fossem seus costumes regionais, se a gente fosse pegar um país aqui, e muitas vezes o candidato tem que estar alinhado com aquilo. por exemplo, se você for carioca e você for para o Rio Grande do Sul, você vai ter um choque cultural. Então, se você pega um candidato ali que ele é muito expansivo para uma área extremamente analítica, fazendo uma correlação aqui... Por exemplo, como está acontecendo neste momento, a gente tem que entender o microcosmos que o Cleiton está, que está passando o padeiro com a buzina e o seu discurso do que, Cleiton Lúcio? De ódio, de ódio. Desculpa, eu ia cortar, mas eu não precisava. Eu precisava colocar esta microcultura aqui. Hoje ele não deu aquela buzinada estilo funk, foi só uma. Normalmente, ele dá mais buzinadas. Mas eu acho isso sensacional, porque assim, você realmente leva em conta se aquela pessoa ela preenche os requisitos, mas também se aquela pessoa tem uma identidade que vai dar liga com a área que ela está trabalhando. Como eu disse, se você pega uma pessoa mega expansiva para uma área analítica, talvez ela não dê tanta liga e talvez tenha esse estranhamento. E o recrutador, ele tem que levar isso em conta. Eu achei sensacional a sua fala. Continuando, agora eu queria fazer aquela pergunta que não está na pauta, mas não se preocupa, não tem nada de política aqui, nada de coisa polêmica, nada de opiniões. Como assim? Lula ou Bolsonaro? Você falou? Não, não. Tem o Cicero Gomes aí também. Só esses três que eu conheço. De resto, esquece. Não, foge disso, pelo amor de Deus. Graças a Deus, eu estou me tornando uma pessoa cada vez mais distante um pouco da política. Eu sei que é importante, mas eu acho que... Não, sem polêmicas. Eu queria saber, Ana, de você o seguinte, né? Onde você espera estar daqui a cinco anos? Seja como profissional, como pessoa, ou você pode unir as duas respostas e falar um pouquinho? Que pergunta de recrutadora é essa, Cleiton Lúcio? Exatamente. Fantástico essa pergunta, viu? Me senti agora num processo seletivo. Olha que eu não faço já há muitos anos, viu? Bom, muito legal. Assim, eu acho que quando a gente fala de cinco anos, a gente está falando de... Vamos pensar em dois momentos. A gente está falando de coisas a curto prazo e coisas a longo prazo. Para a gente realizar algo que a gente vai fazer daqui a cinco anos, a gente precisa ir realizando micrometas ao longo do caminho. E o meu planejamento, eu faço o meu planejamento de vida pessoal e faço o meu planejamento paralelo com a minha vida profissional juntos. Eu faço ao mesmo tempo. E eu faço sempre semestral. Eu faço sempre de seis em seis meses. Eu vou renovando. Como eu faço isso? Só para que a gente possa chegar nos meus objetivos. Eu levanto todos os meus pontos fracos e levanto todos os meus pontos fortes. Os meus pontos fortes eu utilizo nas minhas tarefas do dia a dia. Os meus pontos fracos, eu crio rotas de ação de desenvolvimento. Então, por exemplo, vou dar um exemplo nesse momento. A gente tem feito bastante contato com empresas fora do Brasil. E eu tenho sentido uma dificuldade no inglês. Então, eu entendo que o meu objetivo para que daqui a cinco anos eu esteja atendendo nível mundial, eu preciso que a curto prazo eu desenvolvo o meu inglês. Para que eu consiga em médio prazo atender a América Latina como um todo, eu preciso desenvolver o meu espanhol. Então, antes de eu pensar onde eu quero estar, eu preciso entender se eu tenho todas as ferramentas e quais são as que eu preciso para chegar lá. Respondendo ao objetivo pessoal, Deus quiser, amém, eu vou estar morando na minha casinha com o meu filho, que é um sonho, que é uma realização que eu tenho muito grande. Quero estar morando com ele, quero ter uma menininha também, mas para isso também tem como objetivo também casar, quero fazer tudo bonitinho, tudo que em outro momento eu não tive oportunidade. Além disso, um dos meus maiores objetivos é sempre fazer uma viagem por ano, então, de vida pessoal é o que eu mais quero fazer, gerar experiência de viagens para a minha família. De objetivo profissional, sim, quero estar expandindo para o resto do mundo, para outros países, quero já estar consolidada na América Latina, porque é uma coisa mais próxima, e quero já estar entrando em outros países, fazendo pontos principalmente com vagas de tecnologia na Europa. Então, isso é uma coisa muito consolidada, e uma coisa também é que eu queria que o meu time triplicasse de tamanho, né? Isso seria uma coisa muito maravilhosa, e é um dos meus maiores sonhos, porque aqui a gente desenvolve também todo o nosso time, então eu queria muito que o meu time desenvolvesse de tamanho, seria um orgulho maravilhoso, assim, seria incrível para mim. Então, eu acho que esses são os meus principais objetivos, e nesse meio do caminho tem as micro tarefas aí que eu tenho que fazer para chegar lá. Respondido? Faz sentido? Faz muito sentido, e a gente é movido a sonhos, a gente tem os sonhos, nossos sonhos pessoais e profissionais, e como eu acredito muito no que você falou da criação das micrometas, porque se a gente quer construir um processo de longo prazo, não adianta a gente já pensar nesse desenvolvimento tão rápido, né? Você falou, eu quero me tornar fluente em inglês, não dá para você se tornar em um mês, é um passo a passo ali que você tem que trilhar por anos para conseguir atingir a fluência. E por falar em sonhos, os candidatos têm muitos sonhos, eles se aplicam para os processos seletivos, muitas vezes eles querem trabalhar naquela empresa, e o que acontece demais no mundo corporativo, como eu já falei anteriormente, eles não recebem o mínimo de retorno das empresas. Então fica aquela sensação de perda de tempo, porque muitas vezes você precisa se deslocar, e o que está acontecendo muito também no mundo corporativo, a gente tem visto empresas se aproveitando de candidatos para pegar ideias, chamam os candidatos por mais de uma vez para conversar, acabam absorvendo algumas ideias para implementar na empresa. Isso está acontecendo muito, e isso é muito chato que aconteça, né? Aproveitar da bondade do tempo desses candidatos para trazer ideias para a empresa e não dar um retorno para eles do trabalho. E eu queria saber como que isso funciona no recrutamento humanizado, como que é feito esse feedback no pós-recrutamento. Se a resposta não for positiva, como que é feito esse retorno, como que é feito todo esse cuidado com o candidato? Tá. Flávio, muito interessante isso que você trouxe. E aí eu queria até, antes de explicar como que a gente faz, eu queria trazer uma coisa muito interessante que as pessoas talvez nem saibam, né? Mas quando a gente fala do recrutamento em si, do recrutamento e seleção, a gente tem o recrutamento operacional e o recrutamento estratégico. A maioria das empresas ao longo do tempo em que foram se desenvolvendo, elas foram inseridas em um meio de recrutamento e elas se tornaram extremamente operacionais. pelo fato de elas serem operacionais e não serem estratégicas, elas não entendem que o feedback faz parte de uma das etapas estratégicas do recrutamento. Então, elas simplesmente tocam a vaga, fazem ali o processo e às vezes não é defendendo, mas não se atentam que esse processo de feedback faz parte ali de diversas questões estratégicas da empresa, como o employer branding, como essa empresa está se posicionando ali no mercado, com a satisfação, com tudo. Então, é interessante a gente levar esse olhar porque às vezes uma pessoa foi inserida para ser um recrutador, ela não entende de recrutamento e ela faz a vaga simplesmente ela não entende, ela não está orientada ali de como é que funciona. Mas, levando para um recrutamento mais estratégico que muitas empresas hoje já estão se preocupando com isso, a gente pode entender que o feedback ele é uma etapa como todas as outras do processo seletivo. E essa etapa de feedback negativo é normalmente as pessoas, mas prático é o quê? Mandar um e-mail automático dizendo muito obrigada pela sua participação e você não foi aprovado. Só que essa pessoa, ela depositou uma energia tão grande naquele processo que quando ela recebe um e-mail automático é desproporcional a comparação de energia depositada. Então, é como se fosse frustrante você dar para aquela empresa o seu melhor, você se prepara, você estuda e no final o máximo que essa pessoa, que essa empresa pode te dar é muito obrigado pela sua participação. É muito frustrante, é muito pesado. Então, o que é Inove hoje? O que nós fazemos? A gente tem todo um cuidado com a negativa, com o retorno negativo. Primeiro que a gente coloca em contrato com os nossos clientes, com as empresas que a gente atende, que é de responsabilidade da empresa informar para a gente o motivo de não seguir com esse cliente, com esse candidato. Isso faz parte do nosso contrato. A gente manda o contrato para a pessoa com essa cláusula. Ele tem como... Qual é o papel dessa pessoa? Informar os motivos dessa pessoa não ter sido contratada. Por que a gente utiliza dessa forma? Por que a gente faz questão e bate nessa tecla? Porque quando a gente fala de um feedback negativo humanizado, quando eu recebo um feedback da empresa dizendo que o candidato não foi bem porque ele estava muito nervoso na entrevista, quando eu for conversar com ele, eu não vou somente falar para ele que ele precisa melhorar na entrevista. Eu vou fornecer material para ele melhorar na entrevista. Então, a Inove hoje a gente fornece conteúdo para essas pessoas para que essas pessoas não recebam somente um não, e sim receba ferramentas para o que ela vai fazer com esse não. Além disso, aqui na Inove o que a gente faz também? A gente não aplica somente a pesquisa de satisfação com os nossos clientes B2B, com as nossas empresas. A gente aplica pesquisa de satisfação com os nossos candidatos. Será que o meu candidato foi bem atendido pelo recrutador? Será que ele foi bem atendido pela entrevista com o gestor? Como que esse candidato está sendo tratado? Porque a partir do momento que eu identifico que não foi orientado corretamente, eu consigo ter todas as ferramentas necessárias para mudar os meus processos internos e inclusive melhorar o meu processo de feedback numa reprovação no futuro, caso ele venha a ser. Porque talvez possa ter sido um erro interno e a gente não exime a nossa responsabilidade desses erros, porque também somos seres humanos. Então quando a gente fala de feedback negativo, hoje a gente entende que essa é a melhor forma de fazer, porque a gente acolhe essa pessoa que vai sair triste e chateada porque recebeu ou não, mas a gente fornece informação para que ela possa se potencializar e além disso a gente utiliza a voz dela que é tão importante quanto todas as outras para a gente melhorar também o nosso trabalho e o nosso atendimento. Então é um ecossistema que todo se completa e que todas as partes são importantes, inclusive no negativo, no feedback negativo. Maravilhoso esse processo, Ana, até porque mostra que mais uma vez de um momento de entre aspas fragilidade, de uma coisa negativa, a gente tem tanto a aprender de todos os lados, pode ser como você estava trazendo, negativo para quem está recrutando e para a empresa não conseguir preencher aquela vaga porque ou o candidato não se sentiu à vontade no processo ou o feedback desse candidato para vocês também não foi legal, de qualquer coisa que tenha envolvido esse contato, mas principalmente para a pessoa, de tipo, não é só falar para ela, olha, se a entrevista não foi legal, é como você falou, você dá o caminho, então é mais um motivo como você também falou lá atrás, de a gente aprender com as coisas ruins, mas efetivamente, agora falando na prática, quais seriam as vantagens de um recrutamento mais humanizado tanto para as empresas como para os candidatos? Eu acho que você já trouxe bastante disso aqui na tua fala, mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais. Um dos objetivos que a gente coloca como missão, visão da I9, por exemplo, e eu acho que até uma filosofia de vida mesmo, é que há talvez um pouquinho mais de cinco anos, a gente não sabe se em cinco anos isso será possível, mas que a gente possa mudar efetivamente o cenário de recrutamento de onde a gente mora, do nosso país, de onde a gente vive. E eu acho que quando a gente se coloca como uma empresa, como uma consultoria, que fornece esse tipo de serviço, a gente se torna espelho para os recrutadores que já estão na prática do dia a dia e principalmente espelho para os recrutadores operacionais que não conhecem os processos. Então a gente se torna uma boa referência para que essas empresas possam utilizar esse modelo como um modelo eficiente, como um modelo que leva uma boa imagem da empresa. Então eu acho que esse seria um ponto muito importante, muito interessante. Eu acho que a empresa ela ganha muito porque, poxa, imagina, sair da empresa do Insider Cash falando com o recrutador e eles me falaram que eu não fui aprovada por conta disso, mas eles não me deixaram ali no perrengue. Eles me orientaram que eu preciso melhorar o meu tom de voz, eu preciso melhorar a minha postura na câmera e talvez a minha oratória também não esteja legal. Olha que bacana, eles me deram vários nomes de cursos de oratória, me deram um treinamento de como responder as perguntas do processo seletivo e ainda me deram um feedback bacana que o meu LinkedIn pode melhorar. Isso fortalece demais porque eu estou indo como Inove, como representante da Insider Cash, mas provavelmente não vai ser o nome da Inove que vai ficar batido, que vai ficar marcado, vai ser o nome da empresa. Então isso fortalece muito a marca e isso faz com que o candidato, o que o candidato ganha também, ali do outro lado, o que o candidato também pode se desenvolver com esse outro lado. Ele pode também entender que naquele momento não foi a chance dele, mas ele sai com uma boa referência dessa empresa e ele não desiste de tentar de entrar ali e talvez tenha sido uma empresa que é a empresa dos sonhos. Eu já vi muitos candidatos falarem, nossa, eu queria muito entrar naquela empresa X, mas eu nunca mais participo de processos com eles, eles não tiveram nem um e-mail de retorno. Então eu acho que a empresa ela ganha muito a imagem dela, a satisfação das pessoas, a forma como ela se vende, como ela se coloca, muda completamente. Ana, vamos supor que agora o recrutador está ouvindo aqui o episódio, ou assistindo, e ele ouviu essas vantagens e se interessou. Eu queria saber para essas empresas que têm interesse em humanizar os seus processos desde o recrutamento, quais as dicas você poderia dar para elas começarem a ter um recrutamento mais humanizado? Primeiro delas, acho que me contratar, brincadeira. Brincadeira. Mas eu digo, eu acho que as empresas, elas precisam primeiro ter um olhar para o desenvolvimento de carreira das pessoas que moram ali dentro, que estão ali dentro. Vamos pensar num líder, tá? Vamos pensar numa pessoa que foi colocada numa posição de gestão de pessoas e essa pessoa nunca fez um curso de liderança. Ele conhece sobre dar feedback que na cabeça dele é uma pancada, é um puxão de orelha, mas ele não conhece técnicas, por exemplo, de alinhamento de expectativa com o seu time em que ele nunca mais vai precisar, por exemplo, dar um feedback. Se ele fizer um alinhamento de expectativa bem feito, one-on-one, mensal, bimestral. Então, acho que a primeira coisa é, será que o meu time ele tem o conhecimento e ele tem a capacidade hoje de atender dessa forma, atender essa demanda humanizada? Será que o meu time tem essa mentalidade? Porque se ele não tiver, não adianta chegar lá e falar, olha, nós somos humanizados, a gente vai fazer assim, assado. Não funciona. Não funciona. Não vai funcionar. Então, acho que antes de escolher ser humanizado, é, temos estrutura para dar conta disso? Porque, é, não é muito mais burocrático, mas é muito mais comprometimento, é muito mais verdade. E será que todo mundo está preparado para lidar com essa verdade? Então, a gente tem que entender. A primeira coisa é, será que o meu time, a minha equipe está preparada para isso? Segundo, o meu planejamento estratégico, o meu objetivo de empresa, a imagem que eu quero passar para o mundo é essa? Quem eu sou? Qual é a minha personalidade como empresa? O que o meu CNPJ traz no sangue dele? O que ele traz no sangue dele? Será que ele está querendo mostrar para o mundo que ele se preocupa com as pessoas? Ou não? Ele realmente só está preocupado com números. Porque se estiver só preocupado com números, ele não vai ser interessante para ele montar isso. E, por último, eu acho que se existe uma área de recrutamento lá dentro, já, pessoas para fazer isso, eu acho que tem que partir dessas pessoas começarem a entender um pouco mais sobre comportamento humano. Quando você entende sobre o comportamento das pessoas, você entende que às vezes a pessoa foi grossa com você porque há duas semanas atrás ela teve alguém na família que tentou um suicídio. Porque há duas semanas atrás ela perdeu um familiar. Eu dei um treinamento uma vez sobre recrutamento e seleção humanizado num lugar em Rondônia. Para vocês terem uma noção. Em Rondônia. As pessoas trabalhavam cada uma num lugar era um lugar muito distante mas aquele treinamento eles juntaram todo mundo. Naquele treinamento três pessoas a gente faz uma dinâmica de empatia três pessoas assumiram que elas tinham tentado suicídio há pouquíssimo tempo. E as pessoas que sentavam do lado delas dentro do RH delas dentro do RH mesmo não sabiam pelo simples fato delas nunca terem perguntado se estava tudo bem. Então não faz sentido você contratar fazer e preparar uma área para ela ser desse jeito se você não conhece por que a pessoa às vezes está te tratando mal por que a pessoa às vezes está sendo fria por que ela está daquele jeito. Então entender sobre o comportamento humano acelera demais a implantação. Beleza? Seguimos nesse passo a passo seguimos nisso vamos pensar sobre o encantamento de todas as partes na construção desse processo como que a gente consegue encantar e ajudar as pessoas que estão dentro desse ciclo como que a minha empresa pode se tornar importante para o caminho para a vida de alguém que ela cruzou como que o meu recrutador como que eu como recrutadora posso fazer a diferença na vida do Fábio que acabou de encontrar e como que o meu candidato quando chegar lá na ponta que ele nunca mais vai me ver na vida ele pode não esquecer do quanto que eu ajudei ele quanto que eu fui importante para a vida dele para a carreira dele porque às vezes as pessoas elas só querem ser ouvidas mais nada isso muda todo o cenário então eu acho que essas três quatro características que eu trouxe são ferramentas fundamentais para que consiga implantar um recrutamento humanizado Ana você fala com muito brilho dos olhos da sua da sua profissão do seu negócio e o quanto você tem a capacidade de impactar pessoas não só na empresa mas também para os recrutadores o impacto a transformação que você causa na vida de muitas pessoas a gente vê isso em você quando você responde as nossas perguntas Obrigada em linha com essa com essa com essa percepção eu queria te perguntar o que te traz mais alegria nesse seu mercado de atuação acho que vai muito em linha mais ou menos o que a gente notou aqui mas também tem uns perrengues eu queria que você falasse também desses perrengues aí pode ser um perrengue chique também que você revelasse para a gente tá realmente acho que a maior alegria é quando eu pego o telefone para ligar para o candidato falar que ele foi aprovado nossa eu fico ansiosíssima eu fico aqui quero que a pessoa me atenda às vezes o pessoal não vou conseguir ligar eu falo pode deixar que eu ligo eu adoro eu adoro ligar para falar para a pessoa que ela foi aprovada mas de perrengue eu acho que um dos maiores perrengues é quando a gente perde o candidato a gente achou aquele talento e o gestor demora para entrevistar por compatibilidade de agenda e aí a gente perde o candidato nossa isso acontece bastante isso é bem chato mas tem umas coisas engraçadas que já aconteceram por exemplo uma vez eu fui fazer um recrutamento num lugar bem do interior também do norte do país e eu nunca tinha visto índios por exemplo locais mesmo a gente já tinha visto então eu lembro que eu cheguei para fazer o processo de recrutamento para mim foi uma cultura muito diferente uma coisa muito impactante eu lembro que eles falavam assim para mim não pode olhar para baixo quando você andar por aqui tem que olhar para frente não pode olhar para baixo eu não entendi o porquê que não podia olhar para baixo mas é porque tinha ouro de amor não sei tinha alguma coisa muito valiosa ali na terra e eu não podia eu não sabia porque eu não podia olhar para baixo eu só estava andando tem muitas coisas engraçadas muitos perrengues que a gente passa esse perrengue por exemplo não foi um perrengue legal de cancelamento das vagas das 120 vagas foi uma coisa que meu Deus do céu me deixou assim nunca mais na minha vida eu quero passar por isso já aconteceu deixa eu pensar coisas engraçadas difíceis lidar com pessoas não é uma coisa muito fácil às vezes o gestor ele pede para a gente uma pessoa que não existe uma pessoa que a gente pode desenhar e essa pessoa não vai existir esse job não não é realista e a gente precisa é meu papel fazer diagnósticos e mostrar porque por exemplo quando a gente desenvolve um job a gente vai para o mercado e a gente não encontra essas pessoas eu tenho várias metodologias ágeis internamente vários indicadores que eu consigo levar como diagnóstico do porquê que a gente não está conseguindo então eu não falo ah Fábio a gente não conseguiu o profissional porque a gente não conseguiu não a gente não conseguiu por conta disso 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 vamos redesenhar mas tem umas vagas que são meio impossíveis uma pessoa que pede aconteceu a gente tinha um uma pessoa que pediu um engenheiro e na verdade ele estava precisando de um cientista de dados precisava de um analista de marketing na verdade era um outro perfil enfim então a gente se depara com essas situações meio tenebrosas mas com jogo de cintura com conhecimento também eu acho que a gente vai conseguindo desenrolar esses perrengues que a gente passa Ana fiquei curioso já apareceu alguma coisa assim tipo eu quero uma pessoa com perfil do Elon Musk e eu só consigo pagar dois mil ai gente já aconteceu não desse nível não desse nível mas por exemplo já aconteceu uma vez a gente acho que era gerente jurídico se eu não me engano mentira era um gerente de marketing que ele precisava ter todas as ferramentas possíveis e imaginárias e a gente não achava e o salário era totalmente incompatível com o mercado e a pessoa não acreditava não é possível eu entrevistei um monte de gente e a gente então por que não contratou se você entrevistou as pessoas que aceitavam cadê elas onde elas moram o que elas vivem o que elas respiram me dá que eu vou lá mas assim acontece não vou negar para você mas eu posso te dizer claramente que isso é um erro de job description lá aquela primeira etapa que a gente falou porque se chega um gestor para mim e já fala que quer contratar um Elon Musk por dois mil reais eu já falo impossível a gente não vai conseguir fazer mas em determinados casos a gente precisa provar por A mais B que essa pessoa não existe e aí é onde entram as nossas ferramentas de gestão de candidato que ajuda mas acontece Ana a gente chegou agora na pergunta mais querida do Insider Cash mas eu acho que você já respondeu ela na tua primeira resposta que seriam as tuas maiores dificuldades na verdade desafios pessoais e profissionais eu acho que tua primeira resposta já trouxe uma intensidade tão grande e uma uma clareza até pra mostrar o que você ia trazer depois né e que ficou muito claro que da tua experiência pessoal você leva pras empresas que contratam a Inove pras pessoas que cruzam o teu caminho os candidatos que você fica ansiosa em ligar falando que passou ou pelo menos dá um feedback né dizendo que não e por que não que eu acho que eu já vou passar a palavra aqui pro meu próximo miguinho que vem que é Clayton Lúcio porque tá mais que respondido né de todos os desafios que você teve não dá nem pra perguntar mais um porque aquele aquele primeiro ali eu acho que é o não tem mais o que te perguntar sensacional sensacional é realmente e eu acho que ela já tá contratada né pela entrevista que a gente fez aqui ela respondeu tudo de maneira clara acho que ela tem que passar para umas 20 rodas de conversa entendeu uns 20 processos seletivos o terceiro gestor lá pra avaliar primeiro é aí depois a gente não manda um e-mail tá falando que você vai nossa senhora telegrama a gente não dá feedback o fato é falando do telegrama mas eu lembro que isso é engraçado primeiro emprego da vida eu recebi um telegrama que eu tenho até hoje era um estágio a idade eu lembrei de um perrengue engraçado posso compartilhar aqui com vocês com certeza lembrei de um perrengue engraçado de uma recrutadora do meu time a Jaque maravilhosa ela tava fazendo uma vaga muito difícil muito complexa pra uma cidade no interior eu nem lembro qual era o nome da cidade que era uma cidade muito no interior e a gente não tava achando ninguém ela não tava achando ninguém e aí ela entrou aí ela falou assim deixa comigo eu vou resolver eu falei mas como a gente não mora ninguém nessa cidade não tem lugar nenhum e tal e aí eu lembro que ela entrou no Facebook e ela conseguiu eu não sei gente assim eu não sei como que ela conseguiu isso mas ela conseguiu o contato dessas pessoas que passam com carro de som passando na cidade e ela deu o telefone dela e ela começou a receber uma enxurrada de mensagem ela falou meu Deus o que que eu fiz eu falei o que que aconteceu e aí ela falou não eu consegui o contato do cara eles divulgaram a vaga lá e tal e aí eu comecei a receber um monte de currículo eu falei cara então vamos fechar a vaga nem que depois a gente muda o telefone mas vamos embora e aí ela conseguiu fechar a vaga e era uma vaga PCD viu era mais difícil ainda e aí fechou a vaga lembrei agora desse desse tema olha que maravilhoso a criatividade da pessoa né de tipo não tem problema peraí vou dar um jeitinho bota um carro de som na rua já que a cidade é pequena todo mundo vai saber da vaga como ela achou o carro de som que eu fico perguntando eu falei já como é que você achou o carro de som eu falei não eu fiquei sabendo que em outros momentos ele ainda vendia ovo também eu falei gente imagina o cara vendendo ovo falando no microfone vaga aberta vaga aberta o brasileiro precisa ser estudado gente mas foi engraçado e deu certo a vaga fechou então cumpriu o seu propósito nacional que história hein caramba ai 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 Ana eu sou hoje o portador de más notícias com uma badice aqui não gravou o podcast? não gravou gravou peraí isso daí pelo amor de Deus né como assim? mas infelizmente gente a gente já chegou no final do episódio foi muito legal foi um bate-papo super descontraído e carregado de informações úteis e de novo eu fiquei muito impressionado com aquela parte da microgestão porque realmente eu nunca tinha ouvido falar sobre isso assim também eu não sou da área né eu sou um leigo mas eu nunca tinha ouvido falar sobre entender sobre a microcultura e a macrocultura da empresa e procurar uma pessoa que se alinhe com essas duas eu acho sensacional esse ponto de vista realmente é um ponto de vista muito humanizado e se você gestor não entende disso por favor procure entender mas antes de ir embora Ana eu queria que você deixasse o seu recado final e as suas redes sociais para os ensaios poderem entrar em contato com você claro bom eu acho que se eu pudesse deixar um recado final e aí eu vou falar de uma forma bem generalista mesmo é que independente da área que você está seguindo uma coisa que eu sempre levei muito em consideração na minha vida é nunca deixar de acreditar nos sonhos e nunca perder a fé na gente mesmo sabe em quem somos porque eu acho que a gente às vezes fica tão cansado tão desacreditado né a subida da montanha às vezes ela é tão difícil ela é tão pesada mas a vista lá de cima ela é tão maravilhosa que vale muito a pena toda a trajetória só que às vezes a gente chega no meio do caminho da montanha a gente olha e fala assim meu Deus não vou dar conta e aí a gente perde a fé em quem somos a gente deixa de acreditar em quem verdadeiramente somos e eu acho que qualquer desafio que a gente recebe no colo ele não aparece pra gente à toa ele vem pra que a gente possa fazer uma coisa que eu desempenhei muito no meu dia a dia e uma coisa que eu faço até hoje em todas as áreas é que os problemas eles sempre vão existir as dificuldades as dores mas a grande questão é o que a gente faz com aquilo é como a gente transforma aquilo você imagina como que eu ia começar a falar sobre recrutamento humanizado num mundo que todo mundo criticava mas eu não tive medo eu tive eu tive boas intenções eu acreditei que aquilo ali seria possível e ainda que eu tivesse subido e caído subido e caído 300 vezes eu acho que o que me fez chegar até onde eu estou e eu tenho certeza que ainda tem muita coisa pra eu desenvolver pra eu crescer foi o fato de eu não ter desistido foi o fato de eu não ter abandonado então eu acho que às vezes a gente perde muitas e grandes oportunidades e grandes realizações na vida porque a gente acha que não vai dar conta e esse é o maior e mais perigoso momento da nossa história porque é quando a gente tem a chance de virar a chave e isso só depende da gente então se eu pudesse deixar uma palavra final é que ainda que seja difícil e ainda que seja impossível a fé na gente não pode nunca morrer porque se a gente não acredita em quem somos e onde a gente quer chegar infelizmente a gente realmente não vai a lugar nenhum e lugar nenhum mesmo e se não está dando por ali muda a rota reavalia ajusta não tenha medo e não desista porque não é sobre erros e acertos é sobre não desistir é sobre não deixar de tentar então eu acho que foi esse o caminho que eu tracei e é isso que eu desejo que as pessoas também nunca deixem de fazer porque a gente consegue sim realizar as coisas que a gente quer se a gente se dedicar se a gente correr atrás e a gente ter realmente um coração muito bem intencionado para isso para os recrutadores em si o recado que eu diria é é um desafio muito grande porque é uma mudança de mentalidade de empresa mas não é impossível não é impossível o mercado ele já está exigindo que sejam as pessoas assim então não tenha medo de tentar implantar isso na sua empresa eu acho que você pode ser um grande marco na história dessa empresa se você começar a olhar para as pessoas como elas precisam ser olhadas né e agradecer vocês também né acho que óbvio que não poderia deixar de agradecer o carinho o convite verdadeiramente falar sobre isso é muito mais do que brilhar os olhos assim a realização de um sonho mesmo é muito maravilhoso hoje eu tenho uma empresa com várias pessoas que lutam por essa causa então é a realização de um sonho que está acontecendo e eu queria agradecer muito o espaço por estar aqui falando sobre isso e as redes sociais é o meu nome né Ana Chauvet vocês conseguem me encontrar em todas as redes e o da empresa é I9 Hunter o 9 é o número mesmo e a gente também está no LinkedIn a gente também está no Instagram a gente divulga a vaga também toda semana a gente tem bastante coisa interessante e conteúdo tanto para recrutadores quanto conteúdo para candidatos também poxa obrigado Ana pelo seu tempo pelo seu conhecimento pelas suas histórias foi sensacional esse episódio obrigado Fábio obrigado Bar obrigado Insiders por terem nos acompanhado até aqui cara acho que como insight final primeiramente eu teria que dar os parabéns para a Ana porque eu acredito que o propósito dela nos recursos humanos nasceu de algo sincero de uma necessidade e quando você une sinceridade e necessidade você consegue construir coisas poderosíssimas e muito fortes então parabéns Ana por você não ter desistido do seu propósito eu também acredito no seguinte as pessoas estão cada vez mais procurando se ver nas coisas que elas fazem nas coisas que elas vivem inclusive no seu trabalho então quando você tem um processo seletivo que é humanizado ele acaba sendo um processo fundamental para as empresas que querem ter sucesso porque se você recruta uma pessoa que é alinhada no currículo mas é alinhada também na soft skills como a gente fala nas características humanas a chance do profissional ter sucesso e da empresa ter sucesso através daquele profissional são muito maiores então empresas busquem sim uma gestão mais humanizada e um recrutamento mais humanizado para ontem para que vocês tenham sucesso e retenham talentos ao longo do processo Ana, novamente muito obrigado Bah, novamente muito obrigado e Fábio, muito obrigado e eu passo a bola para você foi obrigado Cleiton Lúcio a gente falou aqui de recrutamento humanizado ele é muito importante como a gente viu a Ana trouxe várias várias insights falou dos benefícios e eu queria fazer também um questionamento aqui a gente falou o recrutamento humanizado sim mas e a comunicação humanizada da sua empresa como que você está investindo na comunicação humanizada como você está trabalhando a marca empregadora para atrair talentos e também para trazer e fidelizar esses talentos que estão na empresa talvez é um fator que deve ser pensado também nesse processo porque se você quer atrair pessoas que queiram que estão alinhadas aos objetivos da sua empresa é importante que você também faça um trabalho para quem é de empresa e está acompanhando esse talk é muito importante que você trabalhe essa imagem da empresa de dentro para fora e também tenha ações concretas e a comunicação é super importante nesse processo foi ótimo o papo foi muito legal o fato da Ana trazer todos esses insumos aqui para a gente de um mercado que até pouco tempo atrás antes da pandemia era visto assim com com muito critério hoje depois da pandemia a gente vê que esse mercado com esse volume de pessoas que estão doentes com depressão burnout a preocupação com o humano tem que tem que crescer e tem que ser prepoblerante e aqui no Insidercast a gente vai levar cada vez mais essa bandeira da humanização do mundo corporativo e passa por um recrutamento por uma comunicação mais humanizada nas empresas muito obrigado Insiders muito obrigado Ana muito obrigado Cleiton Lucy muito obrigado Bá Rodrigues Obrigada Fá eu não sei se vocês me ouvem muito bem porque meu microfone aqui deu um sinal de que tinha desconectado Cleiton está fazendo assim para mim no bastidor então me ouvem bem bom eu acho que é um desculpa a palavra gente mas é um puta episódio eu adorei os insights da Ana principalmente no assunto que ela falou ali numa das respostas dela na verdade que ela deu quando ela fala que a gente não olha para o lado o quanto isso é profundo e o quanto isso pode mudar a vida de alguém de fato não é só perguntar como é que você está por educação mas é ter um olhar de verdade para o que a pessoa está passando ninguém sabe a dor do outro ninguém sabe aonde o calo aperta qual é a ferida que está aberta para julgar no geral tem várias pessoas mas para estender a mão são poucas e parte disso dentro de uma empresa é função sim do RH é função sim de quem cuida das pessoas se a área se chama recursos humanos por que não ser mais humano eu acho que é o grande insight que fica aqui para mim hoje desse mais uma vez puta episódio com a Ana e queria agradecer muito a presença dela aqui agradecer vocês insiders por estarem com a gente aqui olha fica a dica aproveita esse episódio da Ana e segue a trinca que vem antes dele aqui que a gente falou por três episódios sobre humanização e cada um está melhor do que o outro em questão de ser quem você é e liderança por amor que foram os dois episódios passados aqui que complementam muito o episódio da Ana acho que vale muito a pena ouvir e ainda complementa ainda mais tudo o que ela falou bom queria me despedir deixando os nossos recados finais se você quiser mandar um e-mail para a gente saber sobre a gente como a gente pode ajudar a sua empresa nessa trilha de humanização né de pensar fora da casinha de uma maneira mais humanizada mais empática efetivamente manda um e-mail para a gente no contato arroba insidercast ponto com ponto br e se você tiver uma dúvida sugestão crítica quiser indicar alguém para a gente bater um papo aqui o e-mail é o mesmo contato arroba insidercast ponto com ponto br e as nossas redes sociais tô até sem fôlego são arroba insidercast também queria agradecer mais uma vez a presença de vocês e a gente se encontra num próximo insidercast até lá tchau